Atenção. Um homem se revolta após a mulher, a esposa dele, levá-lo para um psiquiatra. Ele não estava bem. A esposa convenceu e levou o marido para o psiquiatra. A confusão foi grande. Atenção, a confusão foi muita. Foi pau para todo lado. A sogra resolveu intervir. Ela entrou no meio e levou os tabefes. No meio da confusão, prestem atenção, senhoras e senhores, no meio da confusão. O doido, o doido. Ele teve uma ereção. Sim! Será que ele tomou o remédio errado? Ele, com a perigosa na mão, o Bilal. Ele botou para fora. Ele botou para fora o Bilal. E ele disse, vou comer todo mundo. É a onça da Amazônia. Vou pegar todo mundo. Canibal. É o canibal. Vou pegar as três. Vou pegar as três. Imagine isso em um consultório. A mulher e a sogra correndo. Pelo amor de Deus! Não! Não! E ele, vou pegar. Eu vou pegar. E as mulheres, não! 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 Eu vou pegar. 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 Só parou quando a polícia chegou. A polícia pegou ele de... 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 Essa história completa do canibal maluco. O canibal doido. Dizendo ele em dói de assim. Ia comer todo mundo. Que doença da festa é essa? Valdez, pesquise aí. Que fobia é essa? Pesquise aí no Google. Você vai conhecer essa história completa daqui a pouco neste programa. Que hoje está repleto de paz, amor e mensagem de carinho ao próximo. Está no ar, Cidade Nacional. Tchau. Obrigado.